Estamos de volta com o Carnaval 2014 ao vivo, direto aqui do Complexo Cultural do Porto Seco, acompanhando o desfile das escolas de samba que concorrem ao título de campeã do Grupo Intermediário A. E a campeã vai passar, então, vai integrar no ano que vem o grupo especial, de onde descem duas escolas para o Grupo Intermediário A. Bem, próxima escola que entra na avenida, Protegidos de Princesa Isabel. E lá na concentração está o Pia, acompanhando, então, essa movimentação para o início do desfile. Pia, é com você. Neltinho, estamos aqui com as belas moças da Protegidos de Princesa Isabel, da esquerda para a direita, a Roberta, que é musa, Vitória, rainha de bateria, e a Karina, que é a madrinha, Karina também, já foi rainha do Carnaval de Porto Alegre em 2010. O que uma moça tem que ter para ser uma boa madrinha, Karina? Boa noite. Bom, acredito que o principal critério seria ser simpatia, amar sua comunidade e fazer tudo com o maior coração, porque não tem preço ser madrinha de uma bateria como a minha. E como vem a escola esse ano? Ela vem na batalha, ela vem na luta, passamos por diversas dificuldades ao longo do ano, com patrocinadores e mais. Tivemos desistências, então tivemos que correr atrás de muita coisa, mas estamos aqui com garra, com fé, e a batalha esse ano é para se manter e se manter muito bem. Com certeza, Protegidos vem abrilhantando à noite. Vocês já foram campeões do intermediário lá em 2011, foram seis vezes lá em Novo Hamburgo. Qual é a agenda de vocês para esse ano fora do desfile de hoje? Bom, a agenda desse ano é cumprir aqui hoje e sábado que vem em Novo Hamburgo. Bom desfile para vocês. Obrigada, boa noite. É com você, Niltinho. Olha só o preparativo aí. Muita gente bonita nesse Carnaval de Porto Alegre, né? Verdade. Ela foi uma grande representante do nosso Carnaval, como ele mesmo já colocou. Foi rainha do Carnaval em 2010. Ela é uma menina que fala muito bem, uma menina muito inteligente. Parabéns à Protegidos, à Princesa Isabel, por ter dado continuidade da Karine dentro da escola. Porque quando ela foi rainha do Carnaval, ela já foi rainha pela Protegidos de Princesa Isabel. Sérgio, Protegidos de Princesa Isabel está chegando. E o que se pode esperar desse desfile? A menina já colocou muito bem. A Protegidos havia escolhido um enredo no decorrer do ano, que era sobre a água. Aguardava patrocínios que não ocorreram. Trocou de enredo no meio do caminho. Isso que é complicado. Ao mesmo tempo, nos últimos três anos, ela perdeu dois grandes dirigentes. Bastião foi presidente desde a fundação. O Geada, no ano passado. Essas questões todas acabaram afetando e a balanda Protegidos. Mas é uma escola muito forte lá em Novo Hamburgo. Vamos aguardar o que ela pretende para esse Carnaval. Carnaval, mas até onde a gente sabe, é um Carnaval sem grandes surpresas. Mas é um Carnaval, no mínimo, para mostrar a dignidade que a Protegidos tem. Pia, você está aí na concentração e agora está com outros convidados. Quem está com você? Oi, Newton Silva. Estamos aqui com a Tânia. Boa noite, Tânia. Ela é a primeira prefeita negra do Rio Grande do Sul. Qual é a importância de ser a primeira prefeita negra aqui do Rio Grande do Sul? Muito boa noite a todos. Obrigada pela televisão estar aqui fazendo essa cobertura. E a importância, ela é um exemplo para todos nós. Um exemplo que todos somos iguais. Brancos, negros, japoneses. Enfim, nós somos todos brasileiros. E queremos bem ao nosso país, ao nosso Rio Grande e à minha cidade, dois irmãos. Pia, olha só que bacana, né? E Tânia, participar do Carnaval de hoje é a primeira vez que você participa de um desfile? Você já vem participando? É a primeira vez que eu participo do desfile em Porto Alegre. E o Carnaval, ele é uma grande união de raças. Porque ele traz uma cultura forte e que nós precisamos prestigiar. Bom Carnaval, Tânia. Muito obrigada. Viu que legal, Nilton Silva, eu com você. Olha só, ela é prefeita de Dois Irmãos, uma comunidade de imigração alemã. Então isso mostra realmente que bacana que está esse olhar sobre as nossas escolhas. Não, isso só nos mostra que cada vez mais a gente consegue derrubar essas barreiras. Que não é porque ela é uma mulher negra que traz toda uma regionalização africana. não vai poder conduzir uma cidade de imigração alemã. Uma cidade muito bonita. Inclusive teve várias matérias na época que ela foi eleita. Justamente falando dessa questão dela ser a primeira prefeita negra do Rio Grande do Sul. E pelo que a gente está vendo, graças a Deus, está representando muito bem não só as mulheres como os negros. Que legal. Sérgio, nós estamos aqui nos encaminhando para o final do desfile das escolas do Grupo Intermediário A. Agora desfila Protegidos de Princesa Isabel e depois desfila Acadêmicos de Niterói. Ainda temos duas escolas para assistir o desfile, mas eu acho que já dá para fazer um balanço de como está esse Grupo Intermediário. Como está o Grupo Intermediário A, não necessariamente citando as preferências daquelas escolas que podem despontar. Mas pensando em fazer uma avaliação disso que nós vimos desse desfile, desse trabalho que nós vimos na noite de hoje. Na realidade, esse é um grupo que tem uma representação da grande Porto Alegre muito forte. A gente já teve, agora vem uma representante do Novo Hamburgo, depois vem uma representante de Canoas. Já tivemos a Guajuviras também representando de Canoas e assim vai. A dificuldade é grande devido à estrutura dessas escolas. Cachê, dinheiro, material humano, uma série de questões. A prova está que buscam e recorrem a vários dirigentes até do Grupo Especial. Sérgio, a gente continua daqui a pouco com essa avaliação, mas vamos lá na concentração que o P.A. está com Mestre Sala e Porta Bandeira de Protegidos de Princesa Isabel. P.A. Newton Silva, estamos aqui com o casal Cris Cris, a Cristiane e o Cristiano. Fala um pouco sobre essa, mostra um pouco a fantasia dela, olha que linda essa fantasia aqui. Qual é o material que foi usado aí, Cristiane? O material, muitas pedras gregas, paetê, faisões, plumas. O nome da nossa fantasia e o amanhã, como será? Por isso esses pontos de interrogação. E ela parece maior do que geralmente são as fantasias, né? Quanto pesa mais ou menos essa fantasia, tu tem noção? Sinceramente, não sei te dizer quanto pesa, mas a minha está bem satisfatória. Obrigado, bom carnaval para vocês. É com você, Newton Silva. Pois é, Térgio, estávamos falando das dificuldades que passam as escolas do Grupo Intermediário A, com falta de verbas, falta de materiais e recorrem ao auxílio de pessoas de outros grupos, escolas maiores e é um carnaval da colaboração, né, Kizê? Também é um carnaval em que todos se ajudam. É, o grande desafio das escolas do Grupo A é conseguirem se estruturar para subir para o Grupo Especial e se manter no Grupo Especial, porque tem isso. Tem essa questão de, de repente, conseguir fazer um carnaval bom, que seja bom dentro do Grupo A e, às vezes, não conseguir essa adaptação no Grupo Especial, justamente porque ela é uma estrutura maior, ela tem uma exigência maior, ela exige uma captação maior de recursos, justamente porque, regularmente falando, vai se exigir mais carros alegóricos, vai se exigir fantasias mais bem elaboradas, porque vem concorrendo com escolas muito fortes, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, conseguir fazer uma estrutura para subir para o Grupo Superior e para o Grupo Especial e se manter dentro dele, porque dentro do Grupo A, hoje, a gente tem escolas, assim como a Protegidos, que já participaram do Grupo Especial e não demoram muito, elas retornam, assim como já aconteceu com o Império do Sol, assim como já aconteceu com a Protegidos. Então, o maior desafio é manter essa estrutura de Grupo Especial, como acontece hoje com a Academia Chigravataí, que fez muito tempo parte do Grupo A e, hoje, ela é muito bem estruturada dentro do Grupo Especial. E como fazer esse trabalho, Sérgio? Na realidade, o que ocorre, e aí é um grande defeito dos dirigentes, que na medida que ela sobe, investem o que não tem, não é? É a mesma coisa que tu, no futebol, tens a categoria de base. Essas escolas deveriam ter uma estrutura dentro da comunidade, de um trabalho de comunidade, mas, quando elas sobem para o Grupo Especial, elas vão direto e querem contratar os cascudos, como eu digo, do carnaval. Isto é um investimento muito grande para uma realidade que, para elas, em termos de estrutura, é muito pequena. Por isso, o sobe e desce o tempo todo. Na realidade, esse trabalho, na medida em que minha escola subiu, e, já na terça-feira, teremos a campeã do Grupo A, essa estrutura deveria ser começada a ser montada já no dia seguinte, para não ter essas surpresas, para não ter esses problemas. E, principalmente, a questão de vir da grande Porto Alegre. Isso demanda um custo muito alto. Vamos escutar aí o dirigente falando um pouco com a sua escola, então. O presidente da escola, o Iva. Certo. Boa sorte para vocês. Avante, protegidos. Avante, protegidos. Vamos lá. Piá. Newton Silva, a escola teve muitos problemas este ano. Agora, o grito de guerra, com emoção, chamando com que os componentes venham fazer esse belo desfile. Eles estão muito emocionados, empolgados. E é isso que a escola vai mostrar na avenida, com certeza. Música Sou protegidos Melanina, raça e cores, meu valor Do samba, trago a nobreza E no véu da minha princesa Reverências a um bamba lá nos céus E hoje, Sebastião, na avenida Espalha o mel Tá protegidos Da princesa Isabel E hoje, Sebastião, na avenida Espalha o mel Tá protegidos Da princesa Isabel 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 Alô, uma escola Alô, protegidos Só peço uma coisa pra vocês Cantem o samba Cantem o samba E queria pedir outra coisa Ou melhor, queria perguntar mais uma coisa E queria ouvir minha comunidade respondendo pra mim Quem não tá protegido Pode vir mais, pode vir mais Quem não tá protegido Quem não tá protegido Vai ficar agora É agora Vamo que vamo Alegria, meu povo Vamo embora É agora É agora, gente Chegou protegidos Tá chegando a tricolor de Novo Hambur Tá chegando a tricolor de Novo Hambur Chegou protegidos Sai da frente